Filme velho Mas espera que a película vire carne em brasa roxa Como aquela vez que fizemos fogo, eu e você Toda vez que te olho, é assim que me vejo Toda vez que te olho, é assim Toda vez que te olho, dispara o meu desejo Toda vez que te olho, é assim Água fria de rio toca a minha pele Beijo elétrico de peixe Chuva na janela e eu querendo ir pro meio da rua Como aquela vez que fizemos fogo, eu e você Toda vez que te olho, é assim que me vejo Toda vez que te olho, é assim Toda vez que te olho, dispara o meu desejo Toda vez que te olho, é assim Na cachoeira A água é fria E o sol é quente Demais Vamos pra sombra Deitar na pedra Que a tarde é longa Demais Na cachoeira A água é fria A água é fria A água é fria A água é fria E o sol é quente E o sol é quente Demais Vamos pra sombra Deitar na pedra Deitar na pedra Que a tarde é longa Sai de mar Alèce Para sombra É A água é fria Obrigado.